Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje é sexta-feira, eu tenho um evento lá da Dior que eu vou ganhar uma maquiagem lá dos profissionais Tá chovendo em Porto Alegre, chamei motorista de aplicativo, já cancelou três vezes Quero ver como é que eu vou embora, como é que eu vou lá pro evento e se eu conseguir gravar o evento Depois eu mostro pra vocês, acabei não fazendo nada assim de maquiagem, já que eu vou ganhar, né? E tô louca pra ver se eu vou conseguir ir pro Iguatemi, porque gente, chove em Porto Alegre, a gente fica embaixo da água E os motoristas tão tudo cancelando, porque aonde eu trabalho também ficou embaixo da água Mas vamos ficar na torcida pra dar certo, e se der certo, eu vou mostrar pra vocês aí, torçam por mim! Gente, levei literalmente uma hora e meia pra chegar no Iguatemi Já passou das 19h30, que é o meu horário que eu tinha marcado pra fazer a maquiagem Mas eu vou tentar conversar com elas pra ver se elas me atendem, né? Porque se elas não me atenderem, eu só perdi tempo e dinheiro, né? Mas enfim, tô na torcida positiva, vamos ver se vai dar certo, vamos ver se elas vão compreender, né? Conversei com a menina, elas vão me atender, expliquei que era do trânsito Aí ela pediu pra me dar uma circulada na loja Ai, que bom que deu tudo certo, agora eu vou avisar o meu marido que eu vou me atrasar um pouco pra ele Porque a gente vai jantar depois, e aí eu tô louca pra ver como é que vai ficar minha make E vamos dar uma olhada na loja pra ver o que tem de novidade aqui Gente, tem um monte de coisa linda nessa loja aqui Mas eu acho as coisas um pouco caras, assim Então, quero ver o que eles vão indicar pra usar da Dior Vamos ver se tem alguma coisa que se encaixe no meu bolso, né? Porque é um pouquinho cara, né, gente? Mas vamos ver, eu acho que vale a pena Vamos ver se eu pego alguma dica de maquiagem mais natural Eu não gosto de maquiagem tão marcada E eu vou mostrar pra vocês que eles já estão fazendo a maquiagem lá nas meninas, peraí Ó, eles estão maquiando lá as meninas, depois eu vou pra lá E aí eu mostro tudinho pra vocês A loja até que ela não é tão grande aqui, é uma loja média aqui em Porto Alegre Já vim aqui pra comprar esse perfume aqui O La Vie est Belle, que é o perfume que eu mais gosto E eu não ganhei nada de brinde, eu vi que no site eles dão brinde Aí eu prefiro agora comprar pelo site Gente, agora eu tô na parte de máscaras faciais Olha o tanto que eles têm de máscara aqui, ó Tem bastante opção E eles têm a máscara da Sephora mesmo, ó Tá em torno de 34 reais Pra vocês terem mais ou menos uma ideia Eu achei tão bonitinha essas pequenininhas aqui, ó Isso aqui é bom pra levar pra viajar Mas aí já é mais caro, ó Já é 45 Mas tem bastante opção de máscara E ó, aqui ó, tem chinesa também, ó Essas aqui estão 40 reais, ó 39 Ó, tem bastante opção Essa aqui é tudo das... De cuidados faciais de linha de beleza Vou dar uma olhada aqui pra ver se eu acho alguma coisa boa, bonita e barata Ó, elas ficam maquiando ali E vão dando as dicas de maquiagem Tá compendo? Agora tem 4 profissionais fazendo a sessão ali Tô louca pra experimentar a minha Ó, acabei de sair da minha aula de make Gente, eu amei! Olha que coisa mais linda essa maquiagem E a maquiagem é super natural Eu gostei bastante Ele só usou produtos da Dior Aí fui lá e pedi pra ele pra mostrar o valor do demaquilante Só o demaquilante custava R$1,79 E a base R$2,75 Que foi essa base que ele usou Que ficou super natural Mas gente, quase R$300 a base Não é pro meu bolso, enfim Mas quem pode comprar, né? Tudo que o dinheiro pode oferecer de melhor Mas eu amei a minha aula gratuita Agora eu vou encontrar o Chiquetito E nós vamos jantar Ai, o Chiquetito já tá ali esperando Vamos ver se ele vai gostar da maquiagem Ó, pessoal, já vou finalizando o vídeo Já jantei com o Chiquetito Burger King Né, Chiquetito? Burger King Já passeamos no shopping Já fizemos compras de produtos novos Que vai ter aqui no canal E a maquiagem ficou assim, ó Mas, ó O batom saiu Então, um batom de R$30 Sai igual ao batom de R$200 Porque o batom que ele passou em mim Era R$200 O batom da Dior Aposto que era uma coisa de boa qualidade Mas, ó Se come também Sai igual aos outros Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixem joinha Já se inscreve no canal E em breve vai ter resenha De dois produtos novos da Nivea, tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo